Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Tudo bem com vocês? Como estão as coiseiras por aí, meu? Espero que bem e que todos estejam em paz, tá? Hoje nós voltamos com Assassin's Creed e mais um Top 3 que vai dar o que falar Até porque eu tenho certeza que muitas opiniões divergem aqui, né? Mas bora lá ver qual o meu Top 3 melhores lâminas ocultas, né? As melhores versões das lâminas ocultas Não é só na questão estética, tá, pessoal? Mas em funcionalidade também, tá? Nós temos muitos modelos dos games, HQs, e eu adoraria saber quais seriam também as suas favoritas Então, dá uma olhada no vídeo e é imprescindível que você comente depois, beleza? Bora ver! Sem enrolação, vamos lá, pessoal! A minha lâmina oculta, né? A principal, a que, na minha opinião, fica em primeiro lugar no meu Top 3 É a manopla usada pelos irmãos Frye Na verdade, a lâmina dela é só um mero detalhe, né? Sabe aquele lance de, sei lá, usar o celular hoje pra tudo, mas ligação, que é o motivo real do aparelho existir A gente nem usa mais Assim, eu vejo isso aqui também, cara De todas as lâminas ocultas da franquia, ela é a mais robusta, né? A mais completa, tal Diferente até dos outros modelos Nós temos aqui todo um conjunto E eu acho que, por isso, nós podemos chamar de manopla, né? Não só contém a lâmina oculta pra assassinar os inimigos Como também outros aparatos que ajudam muitos usuários Por exemplo, com a manopla O portador, né? Ele pode atingir longas distâncias com veneno alucinógeno Causando atordoamento e frenesi quase que instantaneamente Mas o charme dela, na real O maior valor dela não tá no uso de armas, ao meu ver Mas sim na mobilidade, tá? A gente sabe que os assassinos, né? Eles são obrigados aí a andar na mocó Correndo muitas das vezes de um lado pro outro Mas sempre de maneira a não serem percebidos E essa manopla traz uma baita vantagem, né? Como eu falei pra vocês A mobilidade É a única versão da lâmina oculta, digamos assim Que possui um gancho pra colocar o usuário De forma muito mais rápida em determinado lugar Antes, a gente só conseguia subir, né? Os prédios, as casas, escalando Embora em Assassin's Creed Syndicate Você também consiga escalar, fazer parkour e tudo mais Com a manopla, esse tempo é absurdamente reduzido Com o gancho que ela tem, né? Que rapidamente nos coloca em telhados bem altos Na ponta do campanar de uma igreja Ou mesmo, né? Nos permite ir do ponto A ao ponto B Bem mais fácil Em lugares onde a gente teria que descer Caminhar e subir escalando Mano, é questão de mirar num ponto Meter o gancho lá E simplesmente fazer o rapel descer ou subir De maneira bem mais ligeira, né? Então sim, eu acho a manopla de Assassin's Creed Syndicate A mais funcional de todas Você assassina Você lança veneno E você tem o que nenhuma outra tem Que é a mobilidade Comenta aí se você tá comigo nessa, mano Você acha que esse modelo, né? É realmente o mais funcional Lembrando aqui, galera Que a gente não tá focando Beleza, não tá focando estética Nada, a gente tá focando em Funcionalidade, tá? Se você concorda ou discorda Comenta aí Mas já aproveita também Pra deixar aquele like matadeiro Que eu sei que você começou o vídeo E você esqueceu, né? Então eu vou esperar Vai lá Deixa o like rapidinho Vamos Foi? Deu bom? Beleza Então vamos lá Brigadão Em segundo lugar Fica a Phantom Blade A lâmina fantasma Utilizada pelo assassino Arnaud Dorian Em Assassin's Creed Unity Disparado Seu visual é uma obra prima, né? E também muito funcional ao usuário Ela não só possui, né? A lâmina oculta, tal Pra ativar quando quiser E fazer os assassinatos Mas também tem um aparato Totalmente diferente De todos que nós já vimos na franquia Um lança-dardo Uma mini-besta, vai Podemos dizer assim Que ajuda o personagem A fazer, né? Seus assassinatos ocultos, né? Assassinatos furtivos À distância Sem ser percebido E mais uma vez Até neste quesito Assassin's Creed Unity Se mostra um dos jogos Mais furtivos Da franquia Com esse dardo Como eu falei pra vocês O usuário Ele vai atingir Em silêncio Na mocó Qualquer inimigo À distância Fazendo com que ele caia E ninguém perceba A ação Desde Assassin's Creed 2, né? Eu sei Que é possível Usar ataques à distância Por conta ali Da lâmina oculta Do aparato Que tá junto à manopla Tal, não sei o que Mas no caso do Ezio Por exemplo Era impossível fazer isso De maneira silenciosa Porque aquele puta disparo Do mini mosquete Digamos assim Que tinha, né? Ao lado da lâmina oculta Realmente fazia Um estardalhaço Um barulho enorme Arnaud Não precisou sofrer com isso Muito pelo contrário, né? Então não só pela beleza Do dispositivo Do conjunto em si Mas por ser algo Que casa literalmente Com os propósitos Da irmandade A lâmina fantasma Fica em segundo lugar Aliás Lâmina fantasma Por quê, né? Porque ninguém vê Ninguém ouve Quando percebe O cara já taca o rosto No chão E nem sabe O que aconteceu Diferente da manopla Dos irmãos Frye Que a gente comentou A lâmina fantasma Pode não só causar Envenenamento Como também Dardos letais E neste quesito Ela está À frente Da manopla Perdendo Apenas Pro gancho Galera Que sim Na minha opinião Acaba sendo ainda Mais funcional E por isso Apenas Por isso Ela está Em primeiro lugar A manopla Por exemplo Os irmãos Frye Ainda conseguem Lançar Adagas Para mortes furtivas Para assassinato furtivo À distância Mas o Arnaud Não consegue subir Ou Se posicionar Rapidamente De ponto A Ao ponto B Por conta De um dispositivo Na sua manopla Então sim Em Assassin's Creed Syndicate Ainda Na minha opinião Nós temos A versão Mais funcional Que é o melhor Dos mundos Une as duas Pega a Phantom Blade E coloca um gancho Aí mata a pau Beleza? Agora em terceiro lugar Uma que calhou Certinho Com o usuário Na minha opinião É a versão Da lâmina oculta Utilizada Por Connor Kenway Ela não tem Nada De muito absurdo Tá ligado? Mas um detalhe Pequenininho Faz toda a diferença A lâmina oculta Utilizada Em Assassin's Creed 3 Permite ao usuário Manuseá-la como Uma faca Pra diversificar Os seus ataques De um ataque furtivo O cara já pode Passar pra um ataque Melee Né? Basicamente Você vira o Kano Do Assassin's Creed Pro Connor Que na minha opinião É o personagem Mais porradeiro Da franquia Eu achei Bem digno Uma lâmina Que possa se transformar Em outra arma Simplesmente Pra que o usuário Possa não só Como eu falei Matar furtivamente Como também Se defender Em um combate Franco Corpo a corpo Caso ele queira Ou precise Né? Admita Vai Calhou muito bem Com o Connor Essa arma E A sua transformação Né? Agrada Gregos E Troianos Digamos que Um assassino Ele tenha somente A lâmina oculta Pra se defender Vamos lá Eu sei que Aquela versão Né? Das duas lâminas Que o Ezio Que o Sheik Que todos os assassinos Ali da De Rogue Pra trás Usam né? E conseguem lutar ali É ok É legal O gameplay é da hora Pra caramba Eu particularmente Adoro muito Mas agora Coloca aquilo Na vida real Seria funcional? Seria funcional Mesmo Pra você Se defender Com aquilo Toda hora Você ali Com as mãos Posicionadas De uma certa forma E só atacando Com o pulso Digamos assim É bem mais Prático A lâmina Do Connor Nesse quesito Mandou ali A lâmina oculta Não deu certo Ele simplesmente Faz o clique Pra baixo Pega ela Na mão Como uma Faca Como um punhal Como uma daga Sei lá E termina O trabalho Dá pra se defender Muito melhor Acredito eu Agora pensa aí E coloca na balança Na sua opinião Qual dessas três Deveria ficar em primeiro lugar? Ou melhor Você discorda das três? Na sua opinião Existem outras versões Que são ainda mais funcionais Lembre-se Aqui o quesito de avaliação É a funcionalidade No quanto aquilo ajudaria O usuário Beleza? Comenta aí Que eu tô louco Pra saber a sua opinião Na moral Meu Não dá mole não Tá? Siga o livro Nas redes sociais Que vai ser um prazer Também te encontrar lá Tá passando o cardzinho Aqui É só você Seguir Ou mesmo Olhar na descrição Que tá tudo bonitinho Pra ti Sinta-se a vontade Pra ajudar o canal Usando o novo recurso Do YouTube Por nome Valeu Você pode deixar Uma pequena contribuição Pra nos ajudar Através desse botão Se esse vídeo Valeu pra você Manda bala Eu já agradeço De todo meu coração E a sua contribuição Vai ficar em destaque Nos comentários também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Até o próximo vídeo